R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Eu vou tentar explicar essa visão que eu tive porque vocês sabem que eu sou uma pessoa clara e vidente. Logo eu vejo, logo eu falo e logo acontece, né? Eu via como se fosse um... Vocês lembram uma vez que tinha o campo de concentração? Ou que tinha os caras, aqueles caras, judeus não, os alemães, que trancavam. Eu acho que era isso, né, gente? Os judeus dentro de um, tipo, um furgão, um negócio assim. Só que por que o espiritual me mostrou isso? Porque vai acontecer um, assim, um ocorrido onde vai ter, eu não sei se é um ônibus ou um microescolar ou se é uma van ou se é um lugar fechado, eu não sei. Eu só sei que tem pessoas dentro de um local e dentro desse local vai ter como se fosse um... Vamos chamar de câmera de gás, tá? Vamos chamar de câmera de gás. E eu vejo, na minha visão, digamos que as pessoas que estão ali dentro, elas vão morrer sufocadas. Na minha visão, eu vejo, o espiritual fala assim, um lugar fechado ou um lugar que tu tá dentro e lá tem um gás. E essas pessoas morrem sufocada. Aí eu pedi pro espiritual, tá, mas o que significa? Daí eles me deram o exemplo dessa câmera de gás como se fosse no tempo passado. Eu não sei por que, mas vai ter algo que a gente vai comparar a essa previsão que eu estou falando pra vocês, a esta visão. As minhas visões são muito claras, só que dependem da forma que eu interpreto. Então, isso tende a acontecer, tá? Agora, outra visão que eu fiquei traumatizada, que eu fiquei com meu coração agoniado assim, ó, e eu tô agoniado. Ah, vamos pensar uma coisa, vamos pensar uma coisa, gente, agora que eu me toquei, que não se repita a história da Boatequiz, hein? Que não se repita, porque eu não consigo decifrar o certo, tá? Mas eu vejo algo fechado, meu Deus, gente, que sensação mais horrível. Eu vejo um sufocamento e as pessoas, assim, ó, tentando buscar fôlego. Misericórdia, Senhor! Então, presta atenção, porque depois não adianta, não adianta. Não adianta, principalmente os homens, vim ali me dar, me xingar e dizer que as previsões são vazias, porque são cheias de detalhes. Eu nunca vi, na minha história de 30 anos, uma pessoa tão detalhista como eu e tão assertiva. Não estou desmerecendo os outros videntes, Deus me livre. Só que eu acho que a minha mediunidade vai além de qualquer coisa, já vista no mundo inteiro, inclusive. Então, eu acho que se Deus me mandou aqui pra passar as visões, é pra evitar. Eu não sei dizer, e eles também não me passam... E eles também não me passam aonde que é essa situação. Mas essa situação, ela ocorre. Então, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é... Eu tô perdida, acho que é dia 9, dia 10, né? É necessário observar. Mas daí tem o questionamento. Shai, o do que adianta tu falar se a gente não vai rezar? Mas daí, peraí? Peraí? Agora tu vai fazer o seguinte. Foi deitar? Reza. Levantou? Vai rezar? Porque tem gente... Que vai estar ao teu redor... Só te sugando. E muitas vezes pode te enfiar em uma cilada... Sem tu entender porque tu é inocente ou ingênua. Isso acontece diariamente, inclusive, comigo. Porque a pessoa faz todo um auê, todo um enredo que é boa coisa. Quando tu vê, tu vê uma coisa assim que te cai as boteadas do bolso. Então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês é... Não confiar em ninguém. É uma regra que hoje eu decidi na minha vida. Que hoje, de manhã, eu pensei. Eu não vou mais confiar em ninguém. E ponto. E cada um com seus problemas. A gente demora, mas a gente aprende. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, as pessoas ficam te colocando na cabeça assim... Ai, não adianta rezar. Se é pra acontecer, vai acontecer. Mentira. Isso é um aviso e uma visão que eu estou passando. Que eu não consigo deixar essa visão somente comigo. Pra que vocês simplesmente orem pra não acontecer. Certo? Então, esse lugar fechado... Eu não sei se é uma câmera ou se é uma van, um ônibus. É um local que quando eu vejo... Não sei se é uma boata, eu não sei dizer. Só sei que é algo fechado. Onde tem pessoas lá dentro que vai ter uma sensação de estar sendo sufocado. Como se fosse uma câmara de ar. De gás, aliás. E as pessoas tentando puxar o fôlego. Tá? Então, é necessário... Ai, eu vou botar esse negocinho no chão. Porque tá frio aqui o chão. É necessário que vocês façam o quê? Orem. Orar. Orai e vigiai. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Que se faz de amiguinho. Que se faz de amiguinho. Depois vai, ó. Fica com a bomba que eu tô indo. Eu ninguém mais me pega nessa história de fica aqui que eu vou te contar um caos. Não. Então, assim. Orai e vigiai. E orai quando se passa uma previsão dessa ênfase. Não é alarde. Eu estou fazendo a evidência porque a evidência é a minha profissão. E ninguém pode me parar. Por quê? Porque é a minha profissão. Tem que aceitar. Porém, eu posso falar pra evitar. Agora, tem uma outra previsão que me choca muito. E que me deixa bastante encucada também. Peraí, que fugiu uma aqui. Eu tinha pensado uma antes. Vai ter... Lembra que eu falei pra vocês que iria ter um sinal de um... Fabrício, fecha a porta aqui e faça favorzinho, ó. Fecha a porta aqui pra mim. Ia ter um sinal de uma trombeta tocando. Vocês lembram o que eu falei pra vocês? Só que não vai, tipo assim, uma trombeta tocar e você ouvir tudo. Não. O que vai acontecer é que vai ser visto, tá? Em uma parte do céu ou em um local, um estado, uma cidade, um país, enfim. Um barulho de trombeta tocando e algo se abrindo, assim, ó. No céu. Algo se abre, tá? No céu. Só que daí vão tentar achar a explicação. Mas a explicação que eu dou é a primeira trombeta tocando. Tá? Outra coisa. Eu já tinha falado disso, mas eu vou repetir porque vai acontecer. Tá? Agora, outra coisa que me preocupa muito e que é um lugar que eu amo muito e que eu tô planejando ir final do ano é Piauí. Agora, vamos prestar atenção no que vai acontecer em Piauí. Vocês lembram que eu tinha falado uma vez de Maringá, né? Que ano passado ainda eu falei de Maringá. Vamos separar Maringá e Piauí. Primeira coisa. Em Maringá, eu vejo um ocorrido relacionado à chuva ou à tempestade ou a um redemoinho que arranca as coisas do lugar. Não sei como é que é Maringá, não sei como é que é o clima, não sei. Mas é alguma coisa que arranca coisas do lugar, tá? Presta atenção. Agora, outra previsão. Piauí. No Piauí, eu consigo perceber alguém planejando um ataque. Se esse ataque vai acontecer, não sei te dizer. Mas eu quero que as autoridades de Piauí fiquem de olho em qualquer pessoa estranha ou qualquer pessoa que esteja em lugares suspeitos, que fique observando muito. Porque tem uma pessoa que... Eu tenho a sensação que dá quando eu falo dessa pessoa é que ela não bate bem da cabeça. Ela não é boa da cabeça. É um homem. É um homem. Esse homem, literalmente, ele surta e ele faz merda. Desculpa a palavra. Ele faz merda. Tá? Piauí. Aí, eu vou descrever esse homem. Eu vou descrever esse homem, tá? Deixa eu fechar os olhos e ver ele. Ele é branco. Claro. Eu vejo ele de camiseta branca. E eu não sei por que que eu vejo esse cara de mochila. Não sei por que eu vejo esse cara de mochila. Se ele tá carregando alguma coisa, se ele é... Uma mochila. Homem, claro, camisa branca, Piauí. Atenção, autoridades. Observar, cuidar, monitorar, vigiar. Porque depois, quando eu conto essas coisas, não adianta ficar dizendo que os videntes rogam praga. Não adianta ficar dizendo que eu faço isso pra chamar atenção. Porque as minhas previsões... Gente, não tem. É eu ver o espiritual fala, amada, tu vai falar porque vai acontecer. E se não rezar, vai acontecer mesmo. E ó, vou dizer mais, em Piauí eu vejo também o lugar, tá? Eu não sei se é uma escola ou um estabelecimento, eu não sei. Eu não vou falar o que eu não tenho certeza. Eu vou falar o que o espiritual tá me mandando porque eu tô vendo a placa. Em Piauí eu vejo um local onde tem uma placa grande, comprida. Me parece que é tipo de lata, um material estranho. E os letreiros, ela é branca essa placa, clara. E os letreiros desta placa que eu vejo, ela é toda de... É preto. Uma coisa preta e branca, assim, sabe? Alguma coisa que envolvém isso aí. Então, assim, o que eu falo pra vocês? É pra apavorar? É pra apavorar mesmo, porque se não apavorar não vão cuidar. Tá? Cuidado. Outra coisa, tá? Hoje, eu tava pensando uma coisa assim. Presta atenção, que cada vez que eu penso uma coisa espiritual, minha irmã... Gente, eu vou escurar aqui na cama, né? Porque eu não sou obrigada a ficar aqui doendo minhas costas. Pera aí. Eu tô com o meu vestido da Colts, maravilhoso. Mas mesmo assim, eu vou me escurar aqui. Pera aí. Só um minutinho, que vocês já são de casa. Eu vou puxar minha cobertinha e nós vamos conversar daqui mesmo. Outra coisa que eu vi, tá? Que me deixou bem preocupada é assim, ó. Hoje, o meu marido fez uma cirurgia nas orelhinhas dele, porque as orelhas dele eram bem salientes e ele não se sentia bem. Porque eram umas orelhas, acho que a gente chama de abano. E isso deixava ele muito desconfortável. E não tem mal nenhum em fazer isso. Daí... Tipo assim, os meus seios, gente, eles sempre foram pequenos. Só que quando eu engravidei do meu... Eu já vou contar a revelação pra vocês entenderem porque eu tô falando isso, tá? Quando eu engravidei do meu filho, do Isaac, eu fui pra 80 quilos. 80 quilos. E eu tinha muito seio. Muito seio. De 50 quilos, eu fui pra 80 quilos na gestação do meu filho. Eu quase tive um diabetes de tanto que eu comia. Parecia que eu explodi. Mas eu adorava comer. E não me arrependo. No outro dia, eu voltei ao normal. Só que os seios da gente... Gente, como eu engordei muito, de certa forma fica com um aspecto mais murchinho, né? E eu já tenho 30 anos praticamente, 29. E eu pensei, eu vou colocar silicone. Um pouquinho só. 250, 230, assim, só pra erguer. E aí o espiritual me disse assim, ó. Olha só. O que o espiritual me disse? Tu não vai colocar silicone agora. Por quê? Porque vai vir uma previsão... Só pra entender. Porque o espiritual, ele usa muito exemplo, tá? Vai vir uma previsão. Não é em Erechim, mas é em outro lugar. Que... Algum tipo de problema na anestesia... Tá? Vai vir à tona em uma clínica. Principalmente aonde se coloca silicone. Então, vocês vão ver por esses dias uma polêmica. Eu já tinha falado dessa clínica, mas não é a mesma dessa revelação que eu tô fazendo. É outra, tá? Essa clínica vai dar um bafafá total. Podendo até levar jovens à morte. Então, vamos observar aí, porque vai ter um... Você que é mulher que tá pensando em colocar silicone, fica atento, tá? Porque tem alguma pessoa fazendo besteirinha aí com as anestesias ou com algum tipo de procedimento. E isso me preocupa, porque faz tempo que eu tô tendo essa visão. E hoje, o espiritual me confirma. Pelo amor de Deus, gente. Então, vamos abrir os olhos, né? Porque a beleza é tudo, mas é mais viável a gente ficar viva, né? Do que morrer ali na anestesia, né? Deus, Pai do céu. Mas, enfim, essa é uma das visões que essa polêmica vai entrar em... Bom, amigos, compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui, pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline, link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais.